Todos os gatos cantaram, todas as chuvas caíram, todos os gatos brigaram, todos os ovos fingiram, todas as climas anjeiram. Seu corpo não só dormia, ao lado do outro brilhava, na madrugada tão fria, sem saber se ele acordava, ou se eu me possuía. Mas de você eu sonhava, pois o seu sonho queria, ter com você uma vaga, um leito que se ilumina, com a fonteira de uma paixão. E nesse raio não vai, fiquei meio sem direção, cometa que passo bem longe dos olhos da multidão. Se fez manhã dormir, mas antes eu senti você tocar em mim, mas já não dava não. Se fez manhã dormir, mas antes eu senti você tocar em mim, mas já não dava não. Vem comigo! Todos os gatos cantaram, todas as chuvas caíram, todos os gatos brigaram, todos os ovos fingiram, todas as camas anjeiram. Seu corpo não só dormia, ao lado do outro brilhava, na madrugada tão fria, sem saber se ele acordava, ou se eu me possuía. Mas de você eu sonhava, pois o seu sonho queria, ter com você uma vaga, um leito que se ilumina, com a fogueira de uma paixão. Se fez manhã dormir, mas antes eu senti você tocar em mim, mas já não dava não. Se fez manhã dormir, mas antes eu senti você tocar em mim, mas já não dava não. Com a fogueira de uma paixão. Com a fogueira de uma paixão.